O nome desse carro já diz muito sobre sua personalidade. Pajero é tradição em todo o mundo com 30 anos de história, tecnologia e evolução. Dakar é a principal prova off-road do planeta, repleta de desafios e referência quando o assunto é off-road. O 4x4 da estrada leva confortavelmente toda a família com espaço de sobra para até sete ocupantes e é capaz de enfrentar as mais difíceis situações nos mais variados tipos de terrenos. A linha 2014 do Pajero Dakar vem recheada de novidades, a começar pelo novo Powertrain, com a nova transmissão automática de 5 velocidades e o motor 3.2 diesel de 180 cavalos. Os paddle shifters dão ainda mais praticidade e comodidade ao motorista. A nova frente tem desenho arrojado e harmônico. Grade off-road integrada ao conjunto óptico com faróis de xenon HDI, equipado com regulagem automática de altura e lavador e novas rodas. No interior, os bancos dianteiros recebem novo design e ajuste elétrico. Para reforçar ainda mais a segurança, sistema Full Airbags com oito airbags. A lateral exibe rodas Power Design Aro 16 e retrovisores cromados, com rebatimento elétrico e sinalizadores em LED e as molduras de rodas salientes com o estribo, reforçando a robustez. A traseira tem lanternas de cristal Sharp Design multirefletoras e aerofólio. O rack de teto se incorpora à aerodinâmica projetada para o veículo. No interior, um 4x4 luxuoso. Painel moderno com design ergonômico, liberdade de movimento, praticidade e tudo ao alcance. O volante em couro tem regulagem de altura, comandos de áudio, piloto automático e paddle shifters. O sistema multimídia 3D Power Touch inclui interface para iPhone e iPad, USB, Bluetooth, tela touchscreen de 7 polegadas, GPS, DVD, CD e MP3. O Pajero Dakar tem ar-condicionado automático com saídas independentes, inclusive para a terceira fileira de bancos. O Comfort Pack inclui sensores de chuva e de estacionamento, câmera de ré, acendimento automático dos faróis e diversos porta-objetos e luzes de cortesia. A terceira fileira de bancos fica embutida sob o assoalho, dando ainda mais espaço no porta-malas, que pode chegar a 1.627 litros de capacidade. Outros elementos destacam a sofisticação e o conforto. Os bancos do motorista e passageiro têm ajustes elétricos e novo design envolvente, para maior retenção e melhor apoio das pernas em viagens longas. Os bancos em couro têm espuma de dupla densidade e costuras duplas, um toque sofisticado que dá maior durabilidade e estrutura mais longa e mais larga nas laterais. O Pajero Dakar traz o novo conjunto de powertrain, aliado a uma nova tecnologia. O motor 3.2 litros diesel DI DH 16 válvulas e 180 cavalos Common Rail DOHC, com turbo intercooler frontal, corrente de comando e torque que otimiza o uso para maior durabilidade e economia. O novo câmbio tem cinco velocidades com Sports Mode e faz com que o Pajero Dakar tenha 20 combinações possíveis de marcha, ideal para todos os tipos de terreno. O motor flex tem 3.5 litros, 24 válvulas e 205 cavalos e é equipado com câmbio automático de quatro velocidades com modo sequencial Sports Mode. A tração Super Select, a mais completa da categoria, tem quatro opções de operação, que permitem superar os obstáculos off-road com total comodidade e segurança. O Pajero Dakar traz novo sistema de freio a disco nas quatro rodas com ABS de quatro canais, EBD e BAS, além do sistema Full Airbags, airbags frontais, laterais e de cortinas, barras de proteção lateral, coluna de direção e freios colapsíveis e cintos de segurança de três pontos. A carroceria e chassi são projetados com base no conceito RISE, a estrutura é concebida para absorver o impacto e distribuir a energia na carroceria, preservando ao máximo a integridade dos ocupantes. O Mitsubishi Pajero Dakar 2014 oferece ainda mais autonomia. O tanque é 20% maior com 90 litros de capacidade. Versátil, tem raio de giro que facilita as manobras. Já a altura livre do solo e ângulos de entrada, saída, de inclinação lateral e de capacidade máxima de subida favorecem a transposição de terrenos acidentados. O chassi robusto tem pontos de reforço e isolamento mecânico de alto padrão. Sua resistência à torção e flexão é ideal para os desafios diários e do off-road e a suspensão Ride Dynamics permite encarar os mais variados obstáculos com resistência e conforto.